Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida que cuida, minha família! Família, acabamos de encontrar aqui no Feirão de Jona Bezerra, essa Santa Fé 2014, 4x4, família. O carro é 3.3, família. Pra vocês aí que tem interesse em carro, vem comentando, vem pedindo Cleiton. Cadê as naves topadas do Feirão de Jona Bezerra, família? Entra aqui, família! 14 é o ano, 3.3 motorização. O mesmo é completo de tudo. E está naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Que coisa linda, família! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar o home! E o melhor de tudo é o preço, minha família. É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 86.900. 86.900 reais. Você leva pra casa essa Santa Fé topada naquele modelo, família. Eu vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o 9... 9835-8144. 9835-8144. Se interessou, esqueça tudo e chama o home. Uma aceita proposta. Agora cuida, traz o mecânico e agiliza. Cuida, família! Acabamos de encontrar aqui no feirão de Jona Bezerra. Esse HB-20 2015 1.0 naquele modelo. É 1.0, 1.6? 1.0, família. Pra vocês aí que tem interesse e pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservada pelo ano. Se liga, família. No interiorzão desse carro. Esse carro tem GNV, irmão? Tem não, tem não. Ah, família. O carro não tem GNV, viu? Pra vocês aí que comentam, que perguntam. O Cleide pergunta se tem GNV. Pronto, família. Esse aqui nunca levou GNV na vida, viu? Pra vocês aí que tem interesse e pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo, família, é o preço. Trinta e sete mil. Trinta e sete mil. Você leva pra casa essa nave topada naquele modelo, né, irmão? Ah, irmão. Vem lá de Pojuca. Nos dá moral aqui no feirão de Jânio. Irmão, vamos deixar o contato. É o nove? Nove e meia cinco cinco. Nove e nove sete nove. Nove e meia cinco cinco. Nove e nove sete nove. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida minha família. Gol G3 2001 1.0 motorização, família. Esse aqui é dezesseis válvulas, viu, família? Não tem como tá gravando aqui. No final, dizer se o carro é oito válvulas. Esse aqui é dezesseis válvulas. Pra vocês aí, família, que estejam à procura desse tipo de carro aqui no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o preço do carro tá na cara. Sete mil reais, família. Sete mil reais. Você leva pra casa esse Gol G3 2001 1.0 16 válvulas, família. Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Pra vocês aí que têm interesse me pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo é o preço. Sete mil reais, família. A mais inscrito do canal. Tamo junto. Família, dá uma atenção, família. O contato do homem é o 98410-0839. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamo que vamo. Cuida que cuida, minha família. Família, Renault Logan dos sonhos 2018 1.0 motorização. Família, 18 é o ano. Olha o preço do carro. 35 mil reais, família. É o nosso amigo Nino sempre representando aqui no feirão de Juna Bizerra. Mas, Cleiton, eu não tô com dinheiro completo. O homem vende, o homem troca, financia. Faz qualquer negócio aqui com vocês, família. Então, dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo, vocês já sabem, é o preço, família. A pergunta, 35 mil reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamo que vamo. É o 98482-1449. Agora, cuida, traz o mecânico e agilir. Cuida que cuida, minha família. Gol G4 dos sonhos 2008 1.0 motorização. Família, olha o preço do carro. 13 mil e 900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Agora, que eu sempre falo, sempre trazer um mecânico de sua confiança. Fechou, minha família? Mas, no meu ponto de vista, o mesmo tá naquele modelo, viu? O mesmo é completo, menos direção hidráulica, família. Pra vocês aí, que estejam à procura desse tipo de carro, naquele precinho, naquela pegada. Acabamos de encontrar no ferrão. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, que tem interesse e pediu no canal, acabamos de encontrar no ferrão. E o melhor de tudo, é o preço. 13 mil e 900 reais. Você leva pra casa esse G4 topado naquele modelo. Se interessou, é só chamar o home. É o 986 29 32 28. Agora, cuida e agiliza. A família, que satisfação, viu? Mais inscritos do canal, a família, né? Que vieram lá de São José do Egito, através do nosso canal. Já chegaram aqui no ferrão. E a gente já vai mandar um abraço pra senhora Steve, né? Senhora Steve. Senhora Steve. Ah, senhora Steve. Muito obrigado aí pelo carinho, senhora Steve. Sempre tá assistindo o nosso trabalho. Sua família tá aqui, viu? E um dia eu quero ver o senhor aqui também. Se eu quiser lá, eu vou buscar o carro aqui. Ah, família, muito obrigado em coração pelo carinho. Deu recompensa a todos vocês. Quer mandar outro abraço pro pessoal de casa, família que tá nos assistindo agora? É, pra o pessoal lá, desculpir, desculpir, né? Ah, família, isso não tem preço, viu? Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado em coração, deu recompensa e carinho. Tamo junto e vamos que vamos. Junto e misturado. Isso não tem preço. Carinho do povo. Cuida aqui, cuida da minha família. Ah, família, que insatisfação, viu? Eu fui lá. Foi mesmo? Foi. Ah, eu vi. Ah, foi me cuidar do carro aí, viu? Como é seu nome? Joaquim. Joaquim. Sempre assistindo o nosso trabalho, seu Joaquim? Sempre assistindo o trabalho. Todos os dias. É mesmo? E hoje chegou o dia de chegar aqui. E até curtir na praia. Ah, lá. Cuida aqui, cuida. Ah, o me segue no Instagram. Eu também sou filho de dele, viu lá. Ah, seu Joaquim, muito obrigado em coração. Vou ver manteiga. Vai ver manteiga. Manteiga tá ali. Deu recompensa e carinho. Tamo junto. Tamo junto. E vamos que vamos. Nossa, não tem freio. Cuida aqui, cuida, fama. Isso é o carinho do povo. Sempre representando aqui no Feirão de Jona Biza. Família, quem é que faz isso? Só o papai do céu. Se ele não fizer, ninguém faz nada, família. Quando a gente, família, se prontifica a fazer o correto. Fazer o certinho. Sem soltar graça pra ninguém. Honrando a Deus. Fazendo o nosso. Fazendo a nossa caminhada aqui devagarzinho. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Mas tento, família, fazer o possível pra que a informação chegue até a sua residência. Pra que você consiga realizar o seu sonho. Chega um dia que o papai do céu nos honra. Só tenho gratidão, viu, família. Muito obrigado a todos vocês que sempre nos ajudam aqui. Deixando like, comentando. Nos dando moral. E eu quero, família, chegar em 100 mil seguidores aqui no YouTube. Pra ganhar aquela tão sonhada placa. Que eu vou chegar. Porque Deus tá no comando de tudo. E vai dar certo. Família, sem mais delonga. 2.004, 1.0, completo de tudo. Olha o preço do carro, família. Desse Fiesta Reto. 12.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada naquele modelo. Naquele estado de conservação da hora. Então, família, não perde tempo. Sempre trazer o mecânico de sua confiança. Porque aqui eu só faço só divulgar. Fechou, família? Agora dá uma atenção no italianozão dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal. A gente encontrou. E o melhor de tudo, você já sabe, né? É o preço. É a pergunta. 12.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, é só chamar o nome. É o 986293228. Agora cuida e ajuiza. Cuida que cuida, minha família. Família, Picasso dos sonhos 2006 1.6 naquele modelo. Família, o mesmo é comprar tudo e tudo. Olha o preço do carro. 12.900 reais, família. O dono não basta, viu, família? Ele já falou pra meu atleta, meus carros. Eu não baixo de preço. Porque ele já tá no canto. Então, família, cabe a você trazer um mecânico de sua confiança. Pra dar atenção em motorização, puxar a placa do veículo, ver se possui algum débito e etc. Porque aqui, família, eu só faço, só divulgar. Fechou, família? Então, cuida e agiliza. Porque daqui a pouco, esse carro vai voar. 12.900 reais. Família, você leva pra casa esse Picasso topado naquele modelo. Então, cuida e agiliza o negócio. É o 9.629.32.28. Cuida, minha família. Cuida que cuida, minha família. Voyage dos sonhos 2000... Tamo junto, não tem preço. Voyage dos sonhos 2021 1.6 ou 1.0? 1.6, motorização naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse, nosso irmão lá de Ouricuri representando. Saudade, a que horas ontem? Sete da noite. Sete da noite, chegou hoje aqui. Que horas? Sete da manhã. Sete da manhã. Família, quem é que faz isso? Só o papai do céu. É através de clima, papai do céu. Tamo junto e vamos que vamos. Se não tem preço, 2021 1.6 com kit de higiene. Vê totalmente legalizado, família. Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no ferrão. O mesmo tá com 139 mil km rodado, família. Pra vocês aí que querem um carro 1.6, um carro, família. Um carro espaçoso em bom estado de conservação, família. A gente comprou, viu? E o melhor de tudo é o preço. Vamos falar do carro, irmão. 48 mil. 48 mil. Você leva pra casa essa nave topada naquele modelo pra sua garagem, família. Muito cuidado em vantagens, família. Ontem eu postei no meu Rios um Voyage 2018. Venderam a ele, família. Numa rede social aí por 20 mil reais. E o camarada entrou simplesmente num golpe, família. Porque um carro desse, 42 mil. Ele encontrou por 20 mil, família. Na tabela FIPA é 58 mil, família. Cuidado em muita vantagem, família. Cuidado. Pelo amor de Deus, é o que eu mais falo, família. Irmão, vamos deixar o contato, né? Pessoal de casa, quiser entrar em contato com um pra fechar negócio é o 98808-6850. Se interessou, é só chamar o um. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida minha família. Meriva 2008, 1.8 naquele modelo, família. Olha o preço do carro. 14.900 reais, família. Você leva pra casa essa Meriva topada pra sua garagem. Agora que eu sempre falo, sempre levar um mecânico de sua confiança. Tá da atenção em motões, chassi de carro, em tudo, família. Porque aqui eu só faço só divulgar, fechou, família? Dá uma atenção no interior desse carro. Pra vocês aí, ó, que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo, você já sabe, é o preço. 14.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o um. É o 9-9835-5227. Agora cuida e agiliza, porque daqui a pouco essa nave vai voar. Passa o ano, né? Cuida aqui, cuida da minha família. Nossa URIN de 96. 1.0 básico naquele modelo, família. Olha o preço do carro, família. 6.500 reais. Você leva pra casa essa nave topada naquele modelo. Pra vocês aí, família, que tem interesse, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 96 é o ano. 1.0 motorização. São 6.500 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o um. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. 96.1.0 por apenas 6.500 reais. Se interessou, é só chamar o um. Rogério, é o 9? É. 8.400. 8.400. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.29. Família, se interessou, é só chamar o um. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que satisfação. Chegou lá de João Alfredo, Pernambuco. Já comprou a nave do carro. Quem que faz isso? Só o papai do céu. Muito obrigado de coração. Recompensa o carinho. Tamo junto e vamos que vamos, família. Acabamos de encontrar aqui no Ferrão do Jornal de Serra. Essa landa é 2019. 250 a motorização, família. 2019 é o ano. Por apenas 18 mil reais, família. Muita gente tem que ir me entrando. Cleiton, cadê as motos de Ferrão? Mostra a moto, família. Vai lá no meu TikTok. Vai lá no Kawaii. Cleiton com o dozinho oficial, família. Dá moral pra gente que você vai encontrar diversas motos naquele modelo, naquele PC. Fechando a família. Essa aqui, eu vou deixar o contato. É o 987-00-0905. Se interessou, entre em contato com o homem. E daqui, vai lá no meu TikTok e no meu Kawaii. Cleiton com o dozinho oficial. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida minha família. Acabamos de encontrar a nave, viu? 2014, 300 motorização. Tamo junto. A mesma e-flex naquele modelo. E o personagem? 11 mil reais. Rapaziada aí, representante. Sinto em preço. 11 mil reais. Você leva pra casa essa CB300. 2 mil e... 14, família. Ele já sinalizou, Cleiton. O PVA 2024 já tá pagando. Então, família, pra você aí que tem interesse no tipo de moto, vem comentando, vem pedindo. Acabamos de encontrar no Ferrão. Eu vou deixar o contato, família, casa de interesse. Fala que vem pelo nosso canal. É o 99745-5639. Se interessou, esqueça tudo. E chamou. Tamo junto e vamos que vamos. Família, passando aqui pra agradecer, família. A todos vocês aí que tem nos dado moral aqui no Ferrão do Jornal de Serra. Família, muito obrigado de coração. Deus recompense o carinho. Tamo junto. E só vamos rumo ao progresso, família. Muito obrigado aí por vocês gostarem do meu trabalho. Deixa like no vídeo, comentar, compartilhar. Tamo chegando agora, família, quase 200 mil seguidores aqui no Instagram. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, minha família. E rumo ao progresso, família. Vai dar certo. E aqui no YouTube, quem não sou inscrito do meu canal, comece a se inscrever. É o canal Clayton Wagner, família. Dá moral pra gente que eu quero ganhar aquela tão sonhada placa do YouTube. Fechou a família ali? Vai ser uma vitória do caramba, família. Por fé em Deus. Rumo ao progresso. Tamo junto, salvando. Aqui quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos contar assim. Tamo isso aqui, todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis, fui!